Claro, é que o Simon percebeu que eu tava meio constrangida com tudo que tava acontecendo, chegou, me chamou pra dançar e me salvou. Ele sempre aparece na hora certa. Isso, sempre. Ele sempre chega na hora certa pra te salvar e... Não, não é nada. É que o Simon sempre chega na hora certa. Ai, já vai começar. Com o quê? Bebe, bebe. Tá. Bebe aí. E essa performance, é nova? Isso se chama dispersão de energia. Tá assim por causa da festa? Não sei, eu precisava descarregar um pouquinho. Ah, sabe? Olha, sabia que eu não tinha percebido isso? E? Você não vai me contar? O quê? O quê? Como o quê? O que eu tô querendo saber? Se você tomou café da manhã? É óbvio. Se você falou com ela quais os detalhes, se conversou, essas coisas. Tá bom, tá bom. Você quer saber disso. Ah, parece que eu toquei no seu ponto fraco. Ou as coisas não saíram como você queria. Não deu certo. Ponto final, chega. Ponto e vírgula. Você entregou o anel? Não, não. Eu perguntei porque ela não tava com ele e... Ela não me disse que tinha perdido, só mudou de assunto. Traduzindo, você não teve coragem de devolver. O que quer que eu faça? En tem duas opções. Ou jogou fora ou perdeu. De qualquer forma, a resposta é sempre a mesma. A Luna já não se interessa mais pelo anel. Tá, e se for isso, você não quer descobrir o que aconteceu? Tá com medo da verdade? Vamos continuar um pouco mais, tá? É melhor. Desculpa, desculpa. Tá tudo bem? É, sim. Tá? Tem certeza? Eu tô sim. Tá um calor, né? É, quer que... Você quer que eu traga uma água? Não, não. Eu não quero, não. Eu fiquei um pouco tonta só. Ah, tá tonta? Sim, mas tá tudo bem. Eu tô procurando minha filha. Sim. Você a viu? Não, na verdade, não. É que eu não sei quem é a sua filha. Ah, é claro, claro. Eu não te disse, é... Bom, eu vou continuar procurando por ela. Já vou. Obrigada pela água. De nada. Desculpa, desculpa. Eu não te dei... Não te dei a água. Ah, bom, então muito obrigada por me oferecer a água. Claro. Tudo bem. Tchau. Eu vou indo. Bom. Tchau. 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 Que coincidência. Nós dois andando na mesma direção. É? Eu não teria tanta certeza disso. Não, não. Você não vai pro Jam & Roller? Vai me acompanhar? Amber, eu queria conversar com você sobre o que aconteceu ontem à noite. Tá? O que aconteceu? Sabe do que eu tô falando, né? Ai, não. Não, não, não. Simon, por favor, eu não tô afim de levar a lição de moral, tá? Aguarda pra você seus comentários. Tá bom. Não foi nada legal o que você fez ontem à noite. Por quê? Eu só disse a verdade. Desde que voltei de Cancun, ninguém me dá bola. Minha madrinha evaporou. Ninguém sabe onde ela tá. E qual foi a ideia da minha prima? Porque agora ela é minha prima. E do meu avô? Organizar uma festa. Achei muito sem noção. Mas não foi ideia da sua prima. Não foi nada legal. Obrigado.